Fala galerinha! Fala aqui é o Terraria, eu quero mais um vídeo aqui. Então, vamos conversar desse dia. Você viu que eu passei muito tempo sem gravar vídeo. Quarenta e sete meses. Então, eu passei de cor e o moreninho. Só que não. Eu estou aqui com o cor também para quatro meses. Quarenta e sete meses. Esse é esse meu aqui, bom e já deu um dinheiro para o que eu estou aqui com o cor? Não, não. Eu estou aqui com o cor. O que eu estou aqui? Eu estou aqui com o cor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oito. O cara não tem nenhum centilhão. Tu mais? E só cinco, se eu não passei aqui mesmo Acho que era raro, hein? Bom, bom Não sei o que é hoje, tá, peraí Tá, acho que eu não sei disso Vou ver como é que não existe Vou ficar com o próximo pra baixo Vou ficar com o próximo pra baixo Caralho, garçom Não tem coisa que nem se mexia no carro parado Ele é muito rápido De mais de 10 minutos Ai, tem gente que bate o peão do meu lado, tá legal? Bracinho do pai Tá pronto Meu Deus, quanto dinheiro Sobe, sobe, pede, querido É só a musiquinha, Vicente Vou tirar a musiquinha dele só do meu Eu não estou nem sei lá Camarões Camarões Oh, não tem coisa que comer Certo O que é que vai ser? Eu não estou querendo Não, não tem coisa que ela Não são as coisas? Não, não tem coisa que eu não sei Sim Cara, tá ligado? Eu sou um trilha lá, eu sou prefeito. Tá bugado! Apareceu por uma parada. Ei, será que não é parada? Eu sou um trilha lá, eu sou um profundo. Não sei, não importa. Por quê? Será que agora não tem como eu já tenho esse capricho? Não. Vem aqui, não. Vem aqui. Vem aqui. Arrai! Onde você vai jogar aqui? Eu vou jogar aqui. Arrai. Ok. Ok? Aqui está. Arrai! O que é que eu gasto em renda? Não, mas em 10 segundos você tripica o que? Pririnho Sou o prefeito aqui Se eu não tiver chapéu Aqui investidores Vou apresentar o que? Caralho, até quando vai demorar para comprar alguma desmumada? Não sabe o que foi mal Não sei que nem desmumar mesmo Aqui 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 oi, 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 a우, a우 oi, oi, oi , oi, 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 oi ! uma vez eu fiquei pegando a limão eu não comprei mais nada, eu savo quente que a gente gostou de comer se você escutea Eu acho que não sei o que fazer isso. Tem alguns anos. Todos os que mandam daqui. Os primeiros. Os primeiros. Os primeiros. Os primeiros. Os primeiros 10. O que é Ryo? Próximo. Não é limão também riu. Não é não. É ruim. 3 mil. O que? 3 mil? 7 mil? Sim. Que frio! O que? Está bom! É bom! Eu estava pegando uma sacada. 10? Tá bom! Não! Desculpa! O que você chamou você e limão? Seria um jornal Se não tivesse jornal e limão seria carro Se não tivesse jornal e limão seria carro Se não tivesse jornal e limão seria pizza Seria doente e barco de cama não Hockey não Hockey não, não é time de hockey não Estúdio, banco e ó O cara é coitinho pra morrer Você queria um banco só Ele é um estúdio Mas pizza? Não tem pizza? Você quer algum prato? Claro não Limolade Eu não tenho limolade Olha o prato Pô Vejo o cheiro Começa a ficar no final Vou comprar 100 logo de ó Mas eu tenho que ir Mas eu tenho que ir Só pode Me ajuda Me ajuda Me ajuda O que é nesse mundo? Tem esse mundo Porra Tem esse mundo Não você não tem que ir Você não tem que ir Você não tem que ir O que é aquele tipo Sim Absolutamente Então eu te ouvi! Achei, não é pra ouvir. É pra... Ah! Ah! O que pariu? Que sacada? Você tem 37 mil? Ah, o calhão ganha assim 27 mil? Vou formar as batidas. Fui na versão rádio. Fui na rua. Fui na rua. Dá uma olhada. Isso! Tem um toque agora! Tem um toque agora! Tenta minutos não é. Que era isso? Vai pra ele! Eu vou olhar! Vou ver isso aqui. Tem um milhão de clientes. Tem um na vez que eu vou ver isso. Um monte de final. Não quero um monte. Não quero um monte. Não sei nem falar se fosse um vídeo dele. Isso é assim, ó. Quanto que é mais um joga? Quanto que é mais um joga? Acertou! Não, errou é três. É três, mano? Um mais um é três. É três. Três vezes. Eu vi um quatorze milhão. Esqueci. Rosquinha! Não tem gente que faz rosquinha. Como pode ter isso, Jovem? Tem polêmica. Volta a gente pra fazer rosquinha. Polêmica contra delas. Coloquei a ova da bola do chato de ossia. Não. Vamos pôr os rostos. Vamos pôr os rostos. Que mesmo? Eu preciso de um milhão de caralho, mas eu gasto com o outro. Você tem jornal? Você é jornalista? Isso. Isso. Esse cara falou não é? É jornalista? Não é? É? É, é... Não é? Não é, se você... É, se você... É jornalista jornalista. Só na internet. É porque se você... É burro Você não entende a sua língua Caralho Entende aí o pessoal aí Música Caralho 2.600.000 Isso dá para comprar Era para comprar um banco Caralho Caralho Achei Andi X Contou Aconteceu Nós Perdeu a compra Perdeu a compra Não passe essa compra Mentira ele falou Ele deve ser raiva Perdeu a compra Perdeu a compra Perdeu a compra Perdeu E o cara nem está usando sua conta É isso Tem um cara que entrou aqui Comentou no meu feed Eu encerra aqui o canal da vizinha Eu falei aí Que eu não estava mais com a conta Com a conta de quem? Com a conta de quem? Com a conta de quem? Agora ele está roubando todo mundo no meu nome Pro Dapu Pro Dapu Preciso lembrar mano Que negócio E aí aquele negócio aí O computador vai ficar ali Sim Vírus É vírus Dinheiro Essa foi Deixa eu gostei Descreve no canal Comente que eu vou me dar Vai ser me Com a conta de quem? Não vou me dar Com a conta de quem?